Certo homem assentado, à beira de um caminho estava Seu sustento era esse, pois não podia enxergar Sua cidade era Jericó, e o seu nome Bartimeu Vivia desprezado e solitário, sem sonhos ele viveu Até que um dia ele ouviu falar, que por ali ia passar Um certo homem que curava, então começou a aclamar Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim Eu sou Bartimeu, filho de Davi, tenha compaixão de mim E o repreendia um cálice, o mestre não vai te ouvir E ainda mais gritava, filho de Davi, tenha compaixão de mim Então Jesus mandou chamar, aquele cego Bartimeu Que num salto levantou, da sua capa se desfez Agora frente a frente estava, mas não podia enxergar Aquele homem que podia lhe curar Então Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu, eu preciso te ver Pelo menos uma vez Então Bartimeu voltou a sonhar Pois viu a luz, que essa luz é Jesus Tua fé te curou Tua fé te salvou Vá em paz, filho meu Hoje tu podes ver Então Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu, eu preciso te ver Pelo menos uma vez Pelo menos uma vez Então Bartimeu voltou a sonhar Pois viu a luz, que essa luz é Jesus Tua fé te curou Tua fé te salvou Vá em paz, filho meu Vá em paz, filho meu Hoje tu podes ver Então Bartimeu voltou a sonhar Pois viu a luz, que essa luz é Jesus Tua fé te curou Tua fé te salvou Vá em paz, filho meu Vá em paz, filho meu Hoje tu podes ver Tua fé te curou Tua fé te salvou Vá em paz, filho meu Vá em paz, filho meu Hoje tu podes ver Hoje tu podes ver Amém